A Prefeitura de São Bernardo implantou um novo sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas da cidade desde janeiro de 2020. Os motoristas têm três possibilidades para estacionar. Nos tótens, em estabelecimentos comerciais dos bairros e por meio do aplicativo Estapar Vaga Inteligente. Eu costumo procurar um estabelecimento, porque eu baixei o aplicativo, mas não consegui manusear tão facilmente. Normalmente eu tenho que procurar um agente. Não tem, não explica que lugar está. Eu tenho um aplicativo baixado no celular. O tó tem só aqui no mercado municipal mesmo. Desde a mudança do novo sistema de pagamento para o estacionamento rotativo implantado na cidade, a novidade está dividindo a opinião dos moradores. Adriano Giacone, morador do Rui de Ramos, admite sentir dificuldades para mexer no aplicativo e que costuma pedir ajuda aos agentes da Estapar para efetuar o pagamento. No aplicativo que eu baixei já tem dificuldade para utilizar. Pedi até ajuda aqui para o rapaz da Estapar que estava passando aqui ao lado, que eu não consigo nem me cadastrar, nem cadastrar meu cartão de crédito para isso. Então eu fui no tótem e no tótem já tem dificuldade de clicar os botões. Já no caso da Patrícia Viana, o aplicativo veio para trazer mais comodidade e praticidade. Eu gostei da mudança, para a minha pessoa ficou muito mais prática. Eu faço tudo já pelo celular, às vezes já estou chegando no local, já coloco a hora que preciso. Se está para vencer, fica prático também, já renovo rapidinho no celular. A partir de agora, há uma mudança importante e que está gerando confusão. Antes, o motorista que estacionava o carro tinha direito aos 10 minutos de tolerância, ou seja, não pagava, agora esses mesmos 10 minutos servem para o motorista pagar pela vaga, independente do tempo que o carro estiver estacionado. O subprefeito do Rui de Ramos, Afonso Torres, explica qual procedimento deve ser feito pelo motorista ao estacionar na vaga rotativa. Quanto aos 10 minutos, assim, ele continua tendo, só que você não pode mais sair, entendeu? A pessoa pode estacionar, ele tem os 10 minutos de tolerância, só que desde que ele foi atuado, que ele foi notificado ali, se ele foi visto, então ele tem que realmente pagar esses dois reais. Ele também comenta sobre as dúvidas e reclamações dos moradores no uso do aplicativo. O bairro do Rui de Ramos tem muitos idosos e nem todo mundo domina a arte do celular, de mexer com isso, né? Mas tem quase que no bairro inteiro, e cada dia está aumentando mais, os postos credenciados. E também você pode ver vários funcionários dessa empresa com a maquininha fazendo isso. No celular, no aplicativo, ainda eu vi alguma dificuldade, mas isso vai ser sanado a curto prazo. Para comprar os créditos no aplicativo Vaga Inteligente da Estapar, é necessário passar por algumas etapas, como cadastramento e criação de login e senha para o acesso no aplicativo, depois cadastrar o cartão de crédito e dados pessoais, adicionar os créditos no aplicativo para efetuar o pagamento, selecionar a cidade e adicionar a placa do veículo, definir o tempo que irá ocupar a vaga, por fim, finalizar a compra. Vale lembrar que o valor da zona azul digital continua o mesmo, R$ 2,00 por uma hora e R$ 4,00 por duas horas. O horário de cobrança dos estacionamentos é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde.